Fazemos parte da capelação do comunhão de bicicleta, como no outro da Mário. Já fechamos as portas, então todos os equipamentos eletrônicos deverão ser desligados. Pede que a Fivera e o Cinto de Segurança, coloque a botrona na vertical, clica bem a sua mesinha e a pepistena da janela. Pedimos que você desligue todos os equipamentos eletrônicos, inclusive seu celular. Como responsáveis por sua segurança e conforto durante toda a viagem, pedimos sua atenção aos procedimentos que demonstraremos a seguir. Para a Fivera e seu Cinto de Segurança, encaixe as extremidades e ajuste-o puxando a tira. Para soltá-lo, levante a face externa da Fivera. Luzes sinalizadoras no piso e no teto indicarão o caminho para as saídas de emergência que estão assim localizadas. Duas portas à frente, duas janelas sobre as asas e duas portas atrás. Em caso de despressurização, máscaras para oxigênio cairão do compartimento acima do seu assento. Imediatamente, tire a máscara do suporte plástico e puxe-a para liberar o fluxo de oxigênio. Coloque a máscara sobre boca e nariz e fixe-a com a tira elástica. Somente preste auxílio após ter fixado a sua. Se um pouso de emergência ocorrer na água, utilize o assento de sua poltrona que é flutuante. Retire-o e leve-o para fora da aeronave. Essas e outras informações importantes estão em um cartão com instruções de segurança no bolsão da poltrona à sua frente. Kits de sobrevivência estão disponíveis nas partes dianteira e traseira da aeronave. É importante que você leia o cartão de segurança antes da decolagem. Tchau, tchau.